Muito bom dia, são 11 horas e 12 minutos e é com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos iniciando pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, a edição de final de semana, sexta-feira, ao vivo do programa Exija Seus Direitos para toda Manaus e para vários municípios do interior do estar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é sexta-feira, hoje nós temos o nosso quadro especial que nós fazemos com muito zelo, com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito porque nós temos com a ajuda de empresas e empresários, ao longo dos últimos anos, mudado a vida das pessoas, realizando o sonho das pessoas e por consequência, mudando a vida das pessoas para melhor. Hoje nós vamos conhecer a história de um jovem cearense, paraense, ele tem 64 anos de idade, ele já trabalhou de tudo um pouco na vida, foi limpando o quintal da sua casa, que ele furou o pé no prego, de lá para cá a vida dele se transformou, teve tétano, teve a perna esquerda amputada, precisa de uma prótese, ele recebe um benefício do INSS, que mal dá para a sua subsistência, ele mandou uma carta para a gente, vocês vão conhecer a história do Manuel, hoje no nosso quadro A Hora da Esperança. Manuel Francisco participa do quadro A Hora da Esperança, a esperança de ganhar uma prótese mecânica. Segundo ele, com o benefício que recebe por mês, não tem condições de comprar. Tinha hora, tinha hora simples, porque custava dois mil, tinha hora de três e quinhentos. Oradores do Conjunto Cidadão 10, entraram em contato conosco, porque é mais um bairro, é mais um conjunto. E está sofrendo com a falta de iluminação pública. Os moradores já tentaram resolver a situação, não conseguiram, pedem auxílio e a intervenção do nosso programa. A falta de iluminação pública contribui para a insegurança na cidade. Aqui, por falta de energia, eu fui assaltado aqui, amarrado dentro de casa. O Exija Seus Direitos, a edição de sexta-feira, ao vivo, está começando agora. A população de vários bairros da capital tem entrado em contato conosco, através do telefone, através das mensagens de texto. E tem relatado a escuridão do seu bairro, da sua comunidade. Nós já mostramos aqui que Manaus continua sendo uma das capitais mais escuras do nosso país. E o termômetro que nós temos é exatamente esse contato com as pessoas. O contato diário com as pessoas, as pessoas que acreditam nas ações do programa Exija Seus Direitos, que mantém o programa Exija Seus Direitos, informado a respeito dos problemas na cidade de Manaus e também em vários municípios do interior do estado. Eu vou mostrar um caso no Cidadão 10, que é um caso que pode ser o mesmo caso enfrentado por várias pessoas. Uma senhora, para ter iluminação dentro da sua casa, para iluminar um pouco a sua rua, colocou lâmpadas no seu muro, já que a iluminação pública não existe no Cidadão 10 e principalmente na rua desta consumidora. E ela vem pagando dobrado. Ela paga a taxa famosa, taxa de iluminação pública, e ela paga o consumo das lâmpadas que ela colocou no muro para iluminar a rua. Já que se depender da iluminação pública, as coisas não vão acontecer. A reportagem é do Oliverta. De norte a sul, a população reclama que paga caro por um serviço que não funciona. No conjunto Cidadão 10, Parque Riachuelo, zona norte da capital, a aposentada Antônia mandou instalar lâmpadas no muro de sua residência para iluminar a rua. Deve ter uma luz na frente para iluminar um pouquinho, porque não tem. Aí eu fico pagando mais caro e veio 21 reais de iluminação pública. Cadê a iluminação? Que não tem. Há quatro meses, Renata espera pelo serviço de troca da lâmpada do poste que fica bem em frente à sua casa. Quatro meses que nós estamos sem iluminação aqui no conjunto, né? Inclusive aqui na frente da minha residência, né? E eu também quero fazer uma denúncia, um apelo, né? Porque a Manaus Energia, ela me fez, ela passou aqui e me multou num valor de mil reais, né? Porque o meu porte está lá dentro. Quer dizer então que eu tenho que, o meu contador está lá dentro, né? Quer dizer, então que eu tenho que deixar o meu portão aberto aqui para esperar a boa vontade do contador vir contar, né? A falta de iluminação pública contribui para a insegurança na cidade. Aqui por falta de energia, eu fui assaltado aqui, amarrado dentro de casa. O elemento chegou, botou a arma na minha cabeça, me amarrou, me jogou no chão em cima do monte de massa. Quando terminar, me levou 23.700 reais. Moradores do conjunto Cidadão 10 reclamam da ausência do poder público na comunidade. Segundo eles, além da falta de iluminação durante a noite, falta também infraestrutura nas ruas. Aqui nós estamos sem iluminação, aqui a gente não tem uma casinha de família, a gente não tem um cubo de mãe, a gente não tem um campo de futebol. Tem muito ser humano aqui dentro, tem criança, tem deficiente, tem muita gente aqui dentro que precisa do seu apoio aqui dentro. A Manaus Luz é a empresa responsável pela manutenção das luminárias. Mesmo assim, a cidade enfrenta problemas de ruas parcialmente ou completamente escuras, o que aumenta a sensação de medo da população em várias zonas da cidade. Muito bem, as pessoas se revoltam e com razão. Você paga por aquilo que você não está consumindo. E qual é o princípio básico de uma relação de consumo entre o consumidor e entre uma empresa? Que você pague aquilo que você está consumindo. Não é justo, e aliás, é crime de enriquecimento ilícito uma empresa cobrar por aquilo que o consumidor não tem utilizado. E não é só na questão da iluminação pública. Na água é assim, na taxa de esgoto é assim, muitas vezes a gente não abre o olho. Na telefonia é assim. E para essas empresas fica uma situação muito cômoda, muito confortável, porque elas estão recebendo, mesmo o consumidor não está estando utilizando o serviço prestado pela empresa. Então, quantas e quantas pessoas, de forma injusta, estão enriquecendo o bolso da Manaus Ambiental, da Amazonas Energia, das empresas de telefonia, e agora também, mais uma vez, nós estamos mostrando o descaso com a questão da iluminação pública. As pessoas estão tendo que criar a sua própria iluminação pública, porque a companhia não faz nada para resolver o problema. Nada para resolver. E se a gente não mostra aqui, se a gente não vai até o Cidadão 10, como é que essas pessoas vão ter vez e como é que essas pessoas vão ter voz? Quem é que vai sair em defesa dessas pessoas? Quem é que... Acabou meu tijolo. Quem é que vai fazer esta interação entre o poder público e entre as pessoas simples e humildes que cada vez mais pagam por aquilo que não estão consumindo? Olha, há anos, há décadas, a gente vem falando essa questão da iluminação pública. Uma coisa está ligada a outra. Iluminação pública, onde é escuro, favorece o vandalismo, o consumo de drogas, o tráfico de drogas, os estupros, os assaltos. Vocês viram ali que um cidadão perdeu 23 mil reais, porque os marginais se aproveitam da escuridão que continua campeando nos quatro cantos de Manaus. Então, esta é a situação. E as pessoas estão tendo que virar as suas lâmpadas para a rua, criando a sua própria iluminação, porque a iluminação pública, que todo mundo paga a taxa famigerada de iluminação pública, não tem atendido a segurança das pessoas. Então, nós estamos fazendo aqui um apelo a Manaus Luz para que vá até o conjunto Cidadão 10 também, porque é apenas um exemplo que nós estamos dando da fragilidade da prestação do serviço de iluminação pública na cidade de Manaus. São 11 horas e 22 minutos. Daqui a pouco nós temos o nosso quadro A Hora da Esperança. A semana passada, eu mostrei aqui problemas envolvendo a saúde pública no estado do Amazonas. Problemas no 28, no João Lúcio. Problemas seríssimos no Adriano Jorge. Problemas gravíssimos na Fundação Secund. O hospital da Zona Norte pronto não está funcionando. Não tem medicamento nas unidades de saúde do estado. Os médicos ameaçaram greve. Os anestesiologistas ameaçaram greve. Enfermeiros não estavam recebendo sequer o ticket de alimentação. É o caos. Caos na saúde pública. Mas é o caos para a pessoa simples, para a pessoa humilde. Eu vou ler para vocês aqui o que o blog Amazonas Atual descobriu. Que vai chocar você. Enquanto parte da população aguarda nas filas para a realização de exames e tratamentos diversos na rede pública de saúde do estado, atenção, a Secretaria de Estado da Saúde pagou entre 2013 e 2015 3,9 milhões ao hospital particular sírio-libanês que fica em São Paulo. Mas pagou por quê? Porque cobriu procedimentos realizados por um grupo seleto de beneficiários, entre os quais estão pessoas públicas que ocupam cargos de prestígio no judiciário, no meio político, na estrutura do governo do estado e até parentes de autoridades. O dinheiro que está faltando nas unidades do estado está engordando o sírio-libanês, que é um dos melhores hospitais do mundo. E é para lá que o governo do estado está mandando as pessoas que têm relação com o governo do estado do Amazonas. Quase 4 milhões de reais foram pagos ao hospital sírio-libanês para tratar um grupo de pessoas ligadas ao poder público estadual. Minha Nossa Senhora! Você quando vai à Fundação Secom, você é humilhado lá. Seu tratamento, ele é imoral, ele é indigno. Você vai ao Adriano Jorge, marcam a sua cirurgia, quando marcam, daqui a seis meses, oito meses, um ano. Você vai ao 28 e não tem material para fazer cirurgia. A mesma coisa está no João Lúcio. E o governo do estado está pagando uma fortuna. Uma fortuna para as pessoas serem tratadas no sírio-libanês. E eu não tenho nada contra o sírio-libanês e nada contra as pessoas que vão se tratar no sírio à custa do recurso público. Mas isso deveria ser feito também para o seu João, para a dona Maria, para o seu José, para o seu Pedro, que há anos estão aguardando tratamento médico nas unidades públicas do estado e não estão conseguindo. Porque esse tratamento diferenciado apenas as pessoas próximas do governo do estado. Esta é a revolta. Se vão tratar pessoas ligadas ao governo, ex-prefeitos, prefeitos, membros do judiciário, políticos, amigos de políticos, parentes de políticos, ótimo, que se tratem no sírio-libanês. Aliás, o governo mostra realmente pagando para as pessoas se tratarem fora de Manaus, que nem o próprio governo acredita na sua saúde pública. Nem o próprio governo acredita na sua saúde pública. Está pagando quase 4 milhões de reais ao sírio-libanês, que continue pagando, mas que ofereça isso a todo mundo que desejar. Não é justo fazer esta escolha seletiva de quem vai se tratar com recursos pago pelo povo do estado do Amazonas em São Paulo, no sírio-libanês. Por que as pessoas que estão com câncer aqui na cidade de Manaus, que procuraram a Fundação Secom, também não podem ter o mesmo tratamento? Por que esta distinção por parte do governo? É contra isso que nós nos revoltamos. Que o seu João tenha o mesmo direito que teve o político. Que a dona Maria tenha o mesmo tratamento que parente de desembargador. Que o seu Pedro tenha o mesmo tratamento que ex-prefeito teve. Esta injustiça que nós não podemos conceber. O nome do nosso programa é Exija Seus Direitos. E é isso que nós estamos fazendo. Que a Suzão pague o tratamento para todas as pessoas que necessitarem. Não apenas para meia dúzia de apaniguados do governo do estado. É contra isso que nós estamos nos revoltando. Aliás, parabéns ao site.